e aqui também parabenizar o apoio e o esforço do diretor geral da Polícia Civil, doutor Samir, nosso agradecimento pelo reconhecimento que tem da necessidade dessa reestruturação, é algo de fato necessário, são cargos assumidos por policiais e que tem uma gratificação irrisória e aqui se faz um reconhecimento. Dentro do mesmo projeto, senhor presidente, aqui cabe sim eh uma crítica porque enquanto o diretor geral da Polícia Civil, preocupado com a sua tropa, preocupado com o seu efetivo, faz uma busca pela reestruturação de toda a Polícia Civil no estado de Rondônia, o projeto também contempla o diretor geral da nossa Polícia Científica no estado de Rondônia, a nossa Politec e a crítica aqui vai sim para o diretor da Polícia Científica de Rondônia, que não se preocupou com seus colegas, que não se preocupou com a sua tropa, com o seu efetivo e simplesmente a defesa aqui do diretor da Polícia Científica. Então eu preciso fazer um enaltecimento ao diretor geral da Polícia Civil, preocupado com o seu pessoal, com o seu efetivo, em dar condições de trabalho, em reconhecer o trabalho, colocou toda a categoria, enquanto o diretor da Polícia Científica, do meu ponto de vista, menosprezando seus colegas, não reconhecendo o trabalho da Polícia Científica, que é tão importante para a segurança pública no estado de Rondônia, só se preocupou com o seu CDS, está aqui incluso, e o governador faz o encaminhamento à Assembleia Legislativa, reconheço aqui a legalidade do projeto, a um impacto anual, e aqui está a declaração de um pouco mais de cinco milhões de reais, cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais. Portanto, o projeto guarda pertinência, legalidade, constitucionalidade, e o nosso voto é favorável prosseguimento da matéria, seu presidente. Obrigado, gente.